Minha morena me beijando feita velha Minha última mão, me beijando feita velha Fotografando meu cenário de amor Tudo mais dela, tudo mais sapato Pesando o sapato dela, cima da cabeça Que ela me abalancela, ao lado do Minha Morena De caçador, de pegação Minha morena me beijando feita velha Minha última mão, me beijando feita velha Fotografando meu cenário de amor